Se você por acaso é uma das milhares de pessoas no Brasil e também mundo afora que tá com problemas de conexão aí no seu Xbox, por exemplo o seu Xbox tá funcionando, tá conectando na Xbox Live normalmente mas quando você entra pra jogar aquele seu jogo preferido online com os amigos ou jogar online com a galera ali, tipo o EA Sports, o FIFA, FC24 ali você entra e não conecta com os servidores da EA avisa que tem que conectar com a Xbox Live mas que diacho, você tá conectado mas não tá conectando ali ou outro jogo, Call of Duty, outro jogo online tá conectando e caindo, tá conectando e diz que tá conectado mas não tá você não consegue jogar online de jeito nenhum então peraí, porque chegou a solução definitiva pra esse problema bora pra mais um vídeo aqui no canal só Xbox isso aí, a solução para os problemas do canal é você não esquecer de deixar o seu gostei então deixa o like e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo como esse e nenhuma novidade do Xbox então bora lá só pra contextualizar a galera aí que ainda não sabia disso ou que não tá tendo problema é que no Xbox na semana passada começaram a aparecer pessoas com problemas de conexão e muitos problemas estavam relacionados com a operadora Vivo Fibra realmente, a grande maioria das pessoas tinham Vivo Fibra estavam com problema, ligaram pra Vivo como eu falei em um vídeo aqui no canal e resolveram, trocaram modem, trocaram configuração e conseguiram resolver mas não tá acontecendo esse problema só com quem tem Vivo esse problema tá afetando muitas pessoas e o problema foi causado com duas coisas primeiro, com uma atualização que saiu pro Xbox sim, teve a ver com a atualização eu fui mais a fundo e estudei sobre isso pesquisei e realmente teve a atualização do Xbox que influenciou nesse problema pra muitas pessoas junto com a configuração da Vivo então a atualização ela prejudicou mais usuários da internet da Vivo por isso que a pessoa resolvia com a Vivo e conseguia voltar ao normal mas muita gente ainda não conseguiu voltar ao normal o lance de conectar com os jogos e tá caindo diz que o servidor não tá online diz que você não consegue diz que a Xbox Live tem que tá conectada mas tá conectada mas agora saiu a solução realmente definitiva e eu vou te mostrar o que você tem que fazer pra resolver porque tiveram inscritos do canal aqui que entraram em contato comigo eu falei isso que eu vou falar aqui e resolveu pra eles caso não resolva pra você comenta aqui embaixo que eu quero saber claro, e caso resolva também caso eu consiga te ajudar também comenta aqui embaixo se resolveu vamos lá então pro passo a passo que é bem simples eu tô aqui com o meu Xbox com o meu controle na mão e vou entrar lá no local onde você precisa ir pra resolver o seu problema vamos lá você vai lá nas configurações do seu Xbox One ou Xbox Series S ou X entrou em configurações você vem aqui embaixo em sistema depois vem aqui do lado é bem simples atualizações vai verificar se tem uma atualização disponível pra você ontem a Microsoft soltou à noite uma atualização pra corrigir esse problema é simples você vai fazer a atualização reiniciar o seu Xbox depois da atualização e vai tentar de novo e vai estar resolvido pelo menos é o que aconteceu com a maioria das pessoas que fez a atualização e resolveu o próprio perfil lá do suporte do Xbox o pessoal que trabalha lá postou no Twitter que essa atualização foi feita dedicada pra resolver esses problemas de conexão com jogos online jogos caindo online é pra isso que serve essa última e é uma pequena atualização é bem tranquilo atualize e tente aí e depois comenta aqui pra mim se resolveu pelo menos pra te ajudar aí pra conseguir jogar o seu jogo preferido online nesse final de semana que tá começando agora e é isso aí vídeo rápido sem nenhuma enrolação só pra te avisar que tem essa solução então se você teve o problema fez isso que eu falei aqui atualizou e resolveu comenta aqui embaixo também se não resolveu como eu falei comenta aqui pra gente ir se ajudando também aqui nos comentários muito obrigado pela sua presença nesse vídeo espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho já adiciona o like box valeu e tchau pessoal tchau 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 Se inscreva no canal.